Olá, eu sou Francisco Oliveira, professor de inglês do curso Poliélgico de São José dos Campos e São Paulo. Eu estou aqui para resolver com você a resolução da questão de número 40 da prova de inglês do nosso simulado nacional ITA. A resposta é a alternativa B. Vamos lá. A proposta da questão seria, no trecho, O termo yet, em negrito, expressa uma ideia de contraste. Tá, essa é a resposta que você procuraria. Veja bem, yet, pessoal, você tem que ter cuidado porque uma palavra solta, ela não tem vida. A palavra, ela ganha vida no momento em que ela é inserida dentro de um determinado contexto. Então, não confunda forma com função. A forma é a parte física da palavra, mas a mesma forma pode exercer várias funções diferentes. É provável que você já tenha visto yet sendo traduzido como ainda. Ele é aplicado em frases que são na forma negativa. Você falaria, por exemplo, I haven't finished my exercises yet. Ele vai lá para o final da frase. Então, você traduziria como Eu ainda não terminei meus exercícios. Só que a palavra yet, quando vem dentro de uma frase afirmativa, Ela tem uma oração que a precede, uma oração anterior, Você introduz a segunda oração a partir do uso do yet. Aí ele é um conectivo. A frase é uma afirmativa e ele passa a ser traduzido como Entretanto, ainda assim, tá? Então, eu vou te dar um exemplo fora disso. Você poderia dizer assim Estava chovendo muito, entretanto, eu ainda assim fui à praia. It was raining hard, yet I still went to the beach. Então, esse yet que vem dentro de uma estrutura que está com a forma afirmativa, Ele é um conectivo de oposição. Pode ser traduzido como ainda assim, entretanto. Então, ele expressa uma ideia de contraste, tá? A frase diria Um produto que é ousado, entretanto, sorrateiramente reconhecível. Ou, se você preferir, um produto que é ousado, ainda assim, sorrateiramente reconhecível. Conectivo de oposição. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas que são erradas? Letra A É uma ideia de concessão. Não, não é concessão. Teria que estar em cima da oração subordinada. Não faz sentido aqui. A letra C Estruturação. Nada a ver, ele não está estruturando a frase. Adição. Adição é quando você fala uma ideia e adiciona, acrescenta uma outra. Não tem nada a ver. Exemplificação. Não, aquilo não é um exemplo. Então, a única que seria possível dentro da ideia original é a de contraste. Um produto que é ousado, ainda assim, sorrateiramente reconhecível. Ok? É isso aí. É isso aí. É isso aí.